Agora a gente fala de saúde porque tem notícia boa, né? Fechada, há mais de um ano para a reforma, a unidade básica de saúde do CPA4 aqui em Cuiabá foi reinaugurada. A promessa de oferta de medicamentos, médicos e um atendimento humanizado. É o que a população espera, né? Vamos acompanhar na reportagem de Daniel Santos. Porta de entrada ao SUS, unidade básica de saúde CPA4, enfim, reinaugurada. Sensação de alívio aos moradores que testemunharam o fechamento para reformas ainda na intervenção, há um ano. O que a senhora sentia quando passava aqui e via a unidade abandonada? A gente fica triste, né? Porque o posto de saúde que atende a população CPA4, tanto o 2, 3 como a redondeza, fechado. Nosso atendimento era tudo lá no CPA3. Nós ia tudo para lá. Cerca de 20 mil moradores foram beneficiados com uma nova UBS. 800 mil reais de investimento na reforma, novas salas climatizadas, farmácia, mobiliário e cadeiras para tratamento odontológico. Instalação, equipamento, está tudo aprovado aqui? Sim, aprovado. Instalação de primeira, material de primeira, tudo de primeira, tudo novo. Primeira vez que está sendo usado, foram montados todos agora. O jornal de odontologia terá condições de oferecer um trabalho, um atendimento de excelência aqui? Sim, com certeza. Estrutura de referência no CPA4, mas sabe aquele ditado do gato escaldado que tem medo de água fria? Aqui são moradores desconfiados que já viveram experiências negativas no antigo postinho de saúde. Uma unidade nova, mas vocês querem saber se ela terá médico? Vamos ver se dessa vez vai funcionar, né? Se dessa vez vai funcionar. UBS reinaugurada. Terá médicos, secretário? Nós temos nessa unidade quatro equipes de saúde da família. Serão quatro médicos atendendo das sete horas da manhã às dezenove, não parando nem para a hora do almoço. Então, assim, você, trabalhador, né, que vai ter, sai ali cedo de casa, né, vai ter oportunidade na hora do almoço e também depois das dezoito horas até as dezenove, talvez em alguns lugares até as vinte e uma, poder vir na unidade básica de saúde e fazer o seu atendimento. E veja só, se você tem uma dor de dente, né, precisa fazer um tratar o dente, é que vai ser a oportunidade. Vão ter dois dentistas aqui, com toda a equipe.